Os setores que cobram apreço pela democracia do Lula são setores que se arvoram donos da noção de democracia. Para eles, democracia é só a democracia representativa. Esse já é um problema. E esses mesmos setores que cobram democracia do Lula, que na verdade no governo sempre foi mais democrata do que eles, esses setores, além de quererem ser os proprietários da democracia, do conceito de democracia, e fornecem só a democracia representativa como conceito, eles também têm um problema. A maioria deles, até ontem, apoiou Bolsonaro. Ou uma vertente do bolsonarismo. Ou as rompantes do Moro. Sem contar esta tendência à privatização, que é antidemocrática, porque vende a Petrobras, fatiada, autorizada pelo STF, que é inconstitucional. E isso é antidemocrático, porque não obedece à Constituição de 88 votada pelo povo. Então, essas cobranças aí, todas elas são hipócritas. Mas não é por isso que se há de simplesmente perdoar o Lula pelo tropeço que ele fez na comparação entre Ortega e Angela Merkel. E isso eu já expliquei. Já fizemos vídeos sobre isso. O que eu quero conversar agora é tentar explicar uma outra questão. É, por que é que Lula faz estas falas atropeladas que só o prejudicam em campanha? Então, há as mais disparatadas hipóteses. O cara lá escreve. Lula é casado com Zé Dirceu, Zé Dirceu é autoritário. Lula não sei o que lá, Lula não sei o que lá. Não é nada disso, gente. Não é nada, nada disso, nada disso. Essas falas do Lula a favor do Irã no passado, agora do Ortega e outros momentos do Hugo Chávez. Tudo isso, gente, tudo isso é alguma coisa que está arraizado no PT não por convicções antidemocráticas, nem por vontade de ter companheiros ditatoriais. Essas falas correspondem a uma espécie de como é que eu diria? Um corporativismo de esquerda. Esse talvez seja o tema. Ao invés de as pessoas serem partidários da esquerda, elas são corporativas em relação à esquerda. Deixa eu explicar para vocês. A esquerda, como qualquer outra corrente, a direita ou os liberais do centro, funcionam na base de comunicação. E esta comunicação necessariamente é corporativa. Quando você perde a corporação que sustenta a sua comunicação, você pode estar perdendo tudo. O que eu quero dizer com isso é que a esquerda internacional tem N possibilidades. e tem obviamente gente do campo ditatorial. Estalinista, gente que jamais absorveu a democracia em qualquer uma das suas representatividades, seja a popular, seja representativa, seja a participativa. só que não se quebra esta corrente de transmissão, porque esta corrente de transmissão, esta união corporativa das esquerdas é que possibilita os partidos e os candidatos se safarem na hora H, quando eles precisam. vou explicar concretamente como é que funciona. Funciona assim, Lula preso. Lula preso, em determinado momento, ele precisava alimentar a militância, qual militância? Aquela militância mais feita pelo fígado, pelo coração, mais emotiva e também aquela militância mais escabeçadura. Porque esta militância, se ela vem, ela faz a propaganda. Se ela faz a propaganda, você tem uma base para começar a conquistar a outra parte mais racional, mais reflexiva. É assim que funciona. Então, o que que o Lula fez na prisão? Ele começou a contar mentiras que pegam o militante mais burro, porém mais comprometido com o partido, exatamente por ser mais burro. Ele segue, ele é o seguidor, ele é o gado. Ele é a mão de obra barata que começa o movimento. Depois, o próprio partido joga ele para fora porque ele não serve para governar, ele só serve para dar aquele empurrão inicial. então o Lula começou conversas absurdas. E a gente não fica triste por essas mentiras dele, a gente fica triste quando intelectuais começam a mentir igual a ele. Então, quando o Lula começou com aquele papo que ele era o Che Guevara, que ele era um líder de esquerda, violento, que ia fazer estatizações, nacionalizações e etc. E os americanos mandaram prender ele aqui para tomar o petróleo. Quando o Lula começou com isso, eu sou um macaco velho, eu falei que ele estava mentindo, mas falei para vocês que ele estava fazendo isso porque ele precisava chamar o gado. O gado é que começa, o gado é que vai receber ele lá, o gado é que vai ficar dormindo com ele e falando bom dia presidente Lula, boa noite presidente Lula. Esse é o gado. Se você não tem esse gado na hora que você está apertado, você não tem nada. E as esquerdas internacionais, elas funcionam igualzinho o gado na comunicação internacional. Elas escutam falar e elas reproduzem nos seus países o discurso do gado. Elas reproduzem o discurso dito mais conveniente para as tradições. então a ideia de imperialismo é uma ideia velha que as esquerdas usam. Tendo ou não tendo imperialismo elas usam. Então isto, o Lula preso bate lá no exterior pelo gado lá no exterior pelo gado o outro gado de lá reproduz aquele discurso e vem para cá e aí vem para cá com a autoridade de ter vindo de fora do exterior. Então não vem assim meia dúzia de gato pingado em Paris ou em Berlim ou em Nova Iorque reproduziram o discurso do Lula. não vem de outra maneira vai lá e vem Paris se insurge contra o Brasil porque Lula está preso deputados americanos querem saber se a CIA prendeu Lula ou não prendeu Lula aí vem para cá e reforça a mentira que e aí o gado fala está vendo e o gado esquece que foi ele mesmo que contou para o gado de lá a mentira para eles reproduzirem para cá é assim que funciona o corporativismo de esquerda é assim que funciona também a direita e o centro também este canal nasceu exatamente para contar isso para você não para você deixar de ser de esquerda mas para você ser de esquerda reflexivamente porque você não precisa ser gado então é exatamente por isso que as relações internacionais dos partidos de esquerda estão sempre em solidariedade com elas porque se elas perderem isso elas perdem o eco que é necessário para a hora dos apertos então agora o Lula está fazendo exatamente isso ele não pode de maneira nenhuma isolar o PT de esquerda e de outros partidos de esquerda sejam eles democráticos ou não democráticos porque funciona antes de tudo a corporação funciona antes de tudo as ideias já caladas já caladas no sentido de ficarem quietas mas caladas no sentido de se enraizarem então Cuba não dá para falar de Cuba sem falar do bloqueio econômico porque o esquerdista tradicional ele não entende outra conversa e agora a mesma coisa a Nicarágua está sob o imperialismo americano nada disso isso aí é só para pegar o gado só que você não pode quebrar isso porque o gado lá fora está reproduzindo esse discurso nos vários centros nos vários centros então não vai o Lula quebrar esse discurso se colocar contra o Daniel Ortega assim abruptamente e depois quando ele precisar contar uma mentira aqui que faça eco lá fora ele não tem o respaldo da esquerda lá fora então é assim que funciona essas coisas funcionam de maneira une maneira unida né ainda que em alguns casos os partidos que reiteram essas bobagens sejam em situações práticas completamente democráticos de todos os presidentes da república que eu vi passar pelo Brasil o que um dos mais democráticos foi certamente o o Lula foi certamente o Lula não teve censura não teve perseguição as coisas foram feitas com vários fóruns de discussão né então você fala assim ah mas isso pesa a conta não é que pesa a conta é um preço que você tem que pagar se não você quebra a unidade das esquerdas lá fora porque gente a gente tem que a gente tem que entender como é que funciona uma militância uma militância não funciona com a verdade a militância só funciona com o conveniente é por isso que eu falo aqui pra vocês olha o 247 não é jornalismo é só a militância é só a militância 90% é propaganda né 10% é fake news não tem não não funciona não é de outro não tem jeito de ser de outra maneira então vou desistir da política não 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 é assim gente é por isso que tem esse canal esse canal é o respiradouro esse canal é o respiradouro é como o Max Weber entendia a própria democracia burguesa ele dizia o capitalismo e os burgueses eles fecham eles fecham a sociedade e a tendência deles é fazer o pensamento único então a universidade funciona como um respiradouro interno onde há liberdade de pensamento que às vezes vai contra o projeto burguês então o dinheiro do estado burguês para a universidade pública é justamente para ela ser o respiradouro a mesma coisa aqui nós temos que ter um canal que funcione como respiradouro da esquerda não importa se os candidatos de esquerda não gostam da gente eu lá estou nem aí ir com eles meu compromisso é de professor é com vocês é para vocês irem para a esquerda por conta de raciocínio por conta de pensamento por conta de reflexão e não ir como gado porque gado o gado sempre vai ter sempre vai ter o cara que não entende absolutamente nada e gosta do Lula sempre vai ter o cara que não entende absolutamente nada e gosta do Bolsonaro e assim sucessivamente do Moro etc etc o populismo o populismo é feito pelo carisma sempre vai ter não se pode é difícil você ter um líder alguém que administra sem o carisma o cara fala assim o Alckmin é picolé de chuchu é nada porque ele até pode ser mas há muita gente que gosta de chuchu sim entendeu então é preciso entender a militância é preciso entender este vínculo corporativo eu na posição do Lula eu não teria feito a comparação que ele fez foi uma burrice mas há as suas razões de ser a vinculação com a corporação tá e claro né as pessoas contam com o gado aqui e contam com o gado de lá eu sempre contei pra vocês a história né da Dilma a Dilma um dia chegou pro Lula e falou por que que tão falando mal do meu governo olha os artigos aí na imprensa olha esse jornalista aqui né ele tá mostrando como a gente tá acertando aí o Lula falou pra mim mas é o Nacife né ele falou assim sim é o Nacife mas a gente que paga o Nacife ele é pago pra fazer isso você não sabe que é propaganda ah é ah é entendeu então a razão é essa a razão é essa pedir pros partidos mudarem esqueça eles não vão mudar porque eles não vão dar alimento pro adversário nunca a política é uma mentira atrás da mentira agora você fala assim ah então eu vou virar um reacionário eu não vou votar mais na esquerda a direita é a mesma coisa até pior mais burra problema é que você é de esquerda não por conta das pessoas que estão aí você é de esquerda eu sou de esquerda por conta de um princípio ou seja nós queremos viver num mundo onde haja justiça social onde não tenha criança comendo lixo é isso que nós queremos e se não tem o canal não tem pensamento tem apenas dogma querer eliminar o dogma é não entender como funciona a política você não elimina o dogma o que você faz é melhorar a qualidade do cidadão pra que exista o gado mas a maior parte do cidadão não seja o gado agora se querer eliminar o gado querer que um partido político fale só verdades seja reflexivo e autocrítico isso é bobagem isso não pertence ao âmbito da política isso pertence ao âmbito dos intelectuais que estão ligados a estes movimentos e que sabem dos seus defeitos e que somos nós aqui você vê? a gente faz crítica do texto do Ciro ninguém lê o texto do Ciro mas nós lemos e fizemos uma crítica a gente faz crítica em respeito das posições do Lula faz crítica em relação ao pessoal e não importa que eles fiquem bicudinhos e nem estou um pouco me lixando para o mimimi deles meu compromisso é conosco conosco ou seja, nós cidadãos nós cidadãos é isso que importa e depois a gente conseguir mostrar para as pessoas que nós sabemos os defeitos da esquerda e apoiamos uma ampliação das políticas de esquerda e da democracia participativa exatamente porque a gente sabe que essas políticas são as que vão fazer com que não haja criança passando fome e comendo lixo porque a direita não vai fazer isso gente a direita por princípio quer privatização a direita que por princípio vendeu o patrimônio público a direita quer por princípio que o salve-se quem puder então isso não vai levar a direita está governando desde quando o mundo é mundo o liberalismo está aí há 40, 50 anos só aumenta a pobreza então isso nós já sabemos e não queremos isso nós queremos outra coisa agora nós não precisamos ser gado para querer outra coisa embora a gente reconheça que o gado tem a sua utilidade por exemplo propagandear a mentira do Lula quando ele estava na cadeia agora a gente fica triste quando o intelectual começa a fazer isso aí sim aí é sacanagem quando a Marilila Chaui começou a falar que o Moro era agente da CIA treinado nos Estados Unidos aí para lá ela não pode fazer isso por quê? porque ela é uma cabeça pensante ela não pode ceder a isso agora mesmo ela fazendo isso ela é mil vezes melhor do que o lado de lá porque o lado de lá não lê um ponder não lê ele finge que lê ele fala do Hegel do Marx sem entender então aí tem a falcatrua mesmo é a falcatrua da falcatrua Brasil Paralelo é só fake news sobre a história não tem outra coisa então a gente faz esse papel de desmentir eles para que os professores não sigam e para que a gente não tenha uma educação completamente deturpada como a que o Narlok o Olavo o Ponder Brasil Paralelo querem aí você cria uma geração não de esquerda e direita você cria um Brasil inteiro de burros isso a gente não pode deixar acontecer é isso dá like para este vídeo passa ele para frente pensa nisso tudo e daqui a pouco a gente volta e aí Legenda por Sônia Ruberti